Olá, meu nome é Isadora, tenho 20 anos, sou de São Paulo e hoje eu vou cantar a música Telegrama, do Zé Cabaleiro. Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a topo manda uma grama na passarela Eu tava sozinho Mais solitário que o palestrã Que o canação, maraca e cai o pão Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço do circo vos toque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego Sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar curtir De beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Eu quero ser seu Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a topo manda uma grama na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que o palestrã Que o vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço do circo vos toque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego Sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar curtir De beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar curtir De beijar o português à padaria Me dê a mão Vamos sair pra ver o sol Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu Papa, mama, oh mama Oh mama Quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu Papa Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar curtir De beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar curtir De beijar o português à padaria Mama, oh mama Oh mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, papa Mama, oh mama Oh mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, papa Oh mama, oh mama Oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Papá, mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Papá